o canal manulo games diversão informação para você fala aí manolada do youtube beleza sejam bem-vindos ao canal manolo games eu com vocês aqui o adilson mais uma vez certo pessoal seguinte vídeo feita pedidos beleza então eu quero agradecer o pessoal do youtube do facebook do twitter pelo apoio aos nossos vídeos aí tranquilo pessoal já mete o dedo no like já se inscreve no canal já compartilha esse vídeo com a galera aí pessoal do mundo gamer a gente precisa e o mundo gamer agradece tranquilo pessoal eu conto com o apoio de vocês aí certo vamos trabalhar pessoal seguinte então esse vídeo vai ter pedidos o pessoal do nintendo está tendo um probleminha aí no usb loader gx que mudou algumas coisas certo então do que se trata esse vídeo então atenção 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 tá legal nintendo e usb loader gx como instalar temas manualmente resolvido então seguinte vamos as explicações um tempinho atrás você conectava o internet pegava o usb loader gx mandava ele baixar os temas ele baixava os temas você escolhia e aplicava e beleza era feliz da vida e não sabia certo e agora e agora você não consegue mais fazer isso belezinha porque agora mudou o esqueminha também tá e aí não tem mais como fazer dessa forma beleza a não ser que você recompile o usb loader gx para um outro site mas a gente quase não acha site de temas aí livre belezinha então é complicou a brincadeira aí mais 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 eu tenho uma solução é manual mas resolve o que importa que resolve belezinha e também nem dá tanto trabalho assim tá bom então vamos lá a gente vai aprender como é que instala o tema manualmente é no nintendo e para o usb loader gx lembrando que essa é a primeira parte e a primeira parte é feita aqui no pc e a segunda parte eu mostro lá no nintendo e como que é belezinha pessoal então certo vamos continuar aí você vem aqui você vem aqui você vem aqui aí o seguinte existe esse site aí o ui.spify360.com na verdade esse site era um site e ainda é né de temas do xbox 360 por isso que ele chama espify360 mas dá pra você fazer download de ui nesse site e download de temas para ui e download de temas para o playstation 3 certo pessoal então é só você colocar ui.spify360.com você quer na parte do ui que é o que nos interessa aí seguinte ó você vem aqui ó em temas e aí você pode pegar esses temas aqui ó no caso para esse loader que é o usb loader gx belezinha então é isso aqui ó aí pessoal então deixa eu mostrar pra você aí você vem aqui ó e você tem os temas que você pode baixar tá esse aqui por exemplo é atual 17 de janeiro de 2017 né 2014 2016 aí é o seguinte ó presta atenção esse site aqui o usb loader gx ele vinha aqui automaticamente buscar os temas mas ele ainda continua vindo só que não funciona mais porque 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 agora ó dá uma olhada aqui você tem que ter o login ó você precisa se registrar pra você ter um login pra você baixar os temas e pra você enviar os temas teus que você quiser antes não precisava disso era público né aí agora o cara lá né o mantenedor desse site resolveu que você precisa cadastrar pra você baixar os temas né essa brincadeira aí acabou com a brincadeira do usb loader gx porque ele não consegue mais vir aqui porque ele não se autentica nesse site tá pessoal aí como é que eu faço você vem no registro aqui ó você cria uma conta pra você no site é gratuito depois você baixa o que você quiser e daí você aplica então é assim é então esse é o segredo aí que a pessoa não tava conseguindo mais instalar os temas a partir desse modelo aqui então o que você faz ó você vem no site e registra beleza vamos imaginar que você se registrou aí sei lá eu gostei desse tema aqui ó mario bros nes update né beleza 2017 ó esses dias aí aí eu venho aqui ó no download certo ó aí ele mostra uma prévia de como que seria belezinha e daí ó é pra usb loader gx é a partir da versão 3.0 c né se você tiver usb loader gx mais antigo tem tema que não funciona pessoal entenderam aí então é bom que você tenha os seus loader atualizados nesse caso usb loader gx tá aí o que que eu faço aí ó você vem aqui no botãozinho download e aí você faz o download desse tema aqui e daí tem outros temas aí ó do mesmo cara que fez nesse caso é o george agami belezinha mesma coisa ó se você gostou do tema lá ó ó que legal né ó esse aqui é bacana em esse aqui é bacana ó tá vendo aí certo pessoal bom aí beleza agora você já sabe resolver esse problema aí que você precisa se logar lá e baixar manualmente para depois colocar no nintendo wii certo agora qual que é o outro problema esses temas eles vem compactados tá é por exemplo aqui ó o in rar certo e o in zip belezinha ó o in rar e o in zip tá o in rar e o in zip descompactam esses temas aí só que como que funcionava antes você não precisava fazer isso você pegava os arquivos você baixava os arquivos levava no nintendo wii e colocava lá na pastinha certa que a gente já vai ver e o próprio nintendo wii no caso usb loader gx conseguia ler né só o que que acontece ele não consegue mais fazer isso porque tem muito compactador no mercado aí o in zip e o in rar são os mais famosos né mas tem uns 40 tipo aí entendeu e aí que acontece aí o pessoal lá que que o pessoal faz compacta lá com o compactador que der na telha e aí o que acontece mesmo fazendo manualmente você não consegue aplicar o tema no nintendo wii porque o usb loader gx não consegue abrir e ler o arquivo tem mais essa então tem então a segunda dica é o seguinte ó você baixa um desses caras aí se você não tiver tá pra você descompactar os temas que você que a gente baixar aqui belezinha então certo então essa foi a segunda observação e aqui ó eu vou pra terceira observação eu tô com hd do nintendo wii aqui ó nesse meu caso o hd do nintendo wii ele foi reconhecido como e o disco e o usb loader gx ele tem uma pastinha lá chamada usb loader aqui ó que fica na raiz né essa pasta vou até abrir aqui ó essa pastinha aí pessoal quando você clica nela ó você tem aqui ó o code discover língua de plugin ressource tem preview e temes a os temas que você baixar você tem que colocar dentro dessa pasta aqui ó temes que fica dentro da pasta usb loader que tá dentro do hd ou do cartão do nintendo wii na raiz presta atenção certo beleza esse aí foi a terceira observação quarta observação antes que a gente fazia a gente pegava os arquivos compactados igual tô fazendo aqui deixava aqui certo e aí ele ia lá é abrir ali e aplicar o tema então isso não funciona mais então o que você tem que fazer é olha essas pastinhas aqui ó vendo ó tudo é tema que eu descompactei na raiz do hd do nintendo wii que nesse caso é a pasta temes temes dentro do usb loader presta atenção então pessoal você agora você é obrigado a descompactar a não ser que ele consiga ler o arquivo lá mas aí você vai dar tentativa e erro pode dar certo pode não dar ainda mais se você baixou um monte de tema né então é mais fácil você vir aí descompactar tranquilo pessoal então essa é a primeira parte que você já aprendeu o porquê que o usb loader gx não tava aplicando o tema no teu nintendo wii por causa desse detalhe né o spify 360 agora precisa de login né você baixa o tema lá tem que descompactar e ele não é mais compatível com essas compactações que tem muito compactador no mercado aí tranquilo e aí você joga aqui dentro do temes usb loader que tá na raiz do hd ou do sdi beleza aí você vai lá pro nintendo wii falando em nintendo wii essa é a segunda parte e agora eu vou lá pro nintendo wii vou mostrar pra vocês como é que funciona isso aí agora beleza pessoal aguardem e aí então pessoal seguinte ó a primeira parte né a primeira parte foi feita no pc lá que eu ensinei pra vocês quais são os procedimentos a segunda parte é aqui no nintendo wii beleza então já tô com meu nintendo wii aqui ó eu tenho alguns loaders aqui mas é usb loader gx certo então seguinte ó vamos executar a usb loader gx e vamos dar o start nele aqui ó aí é o seguinte ó eu já apliquei os temas aqui aí eu vou voltar beleza pra mostrar pra vocês o que que dá certo e o que que não dá né então seguinte ó já tem um tema aqui belezinha é tá zerado tá aí vou fazer o seguinte ó eu vou cadê na configurações vai fazer o seguinte ó ó esse loader esse tema que é bem bonito tá pessoal aí eu vou fazer aqui e vou fazer aqui e tema né aí eu quero voltar o que tava antes porque às vezes você vai aplicar um tema e ele é feio e às vezes a pessoa fez incompleto e às vezes dá pau né então seguinte eu vou pegar padrão certo e vou dar sim certo belezinha e aí eu volto aqui ó e o tema padrão é esse aqui tá pessoal ah deixa eu mudar uma coisinha aqui ó cadê eu quero jogos de ui que aqui eu só tava com gamecube pronto ó aí é seguinte então tá aí os meus jogos de ui beleza é deixa eu só arrumar aqui assim ó tá bom e aí agora vamos aplicar o tema né então como é que a gente faz você vem aqui ó é em configurações ou definições beleza aí você clica aqui e aí você vem aqui ó ó presta atenção vem aqui é vem aqui pega ó download de tema não dá mais certo porque aquilo que eu falei lá né agora o site lá precisa de autenticação e tal e o sb load gx não faz essa autenticação aí tá pra fazer você teria que compilar mas aí nem todo mundo sabe fazer e tal né então vamos esquecer esse negócio de download de temas que não funciona certo então você vem aqui temas que você baixou e você já instalou quer dizer você já copiou no hd aí aqueles lá ó tá aqui ó por exemplo eu vou aqui vou pegar o do zelda aqui ó eu clico nele certo e eu vou aplicar e aí eu dou sim ou yes pronto ó aí eu volto aqui ó eu volto aqui aí ó é deixa eu vir pra cá ó pronto tá aí o tema do zelda né bonitão ó a mãozinha é uma espada ó ela pode virar ó vários ângulos certo então é isso você descompacta o tema no hd né na no hd ou no sd ô mosquito chato no sd ou no hd do nitendo i certo na pastinha certa e pronto né vou aplicar mais um pra gente ver aqui ó então como é que eu faço aí eu vou ter que ir aqui ó cadê d definições aí eu venho pra cá ó lembrando hein pessoal esses botões também dá pra mudar tá vai de quem fez o tema dá pra mudar tudo aí tranquilo aí seguinte ó é vou vir pra cá vou vir pra cá tema aí deixa eu ver o que mais aqui vou pegar esse aqui ó do o i o iu manda aplicar ó aí eu vou voltar aqui ó pronto ó tá aí o tema do o iu tá então ó até que ficou bonitinho tá vendo aí ó então ficou legal ó descompactou o tema porque ele não consegue mais ler o arquivo compactado porque tem várias formas de compactar aí e aí não padronizou então uma hora ele consegue ler outra hora ele não consegue né beleza aí eu vou agora outro tema tá eu vou em settings ou configurações ou definições tá aí vamos lá é é cadê ó temas o iu vamos pegar esse cara aqui ó o iinfo blue esse aqui eu acho bonitinho eu vou aplicar eu vou dar assim ó que legal esse daí pessoal ó ó ó que da hora esse tema aí né esse aqui é bonito ó tem uns temas que são bem feio o cara não teve cuidado assim de fazer mas tem um pessoal capricha né ó tá vendo aí como é que ficou bem legalzinho né então pessoal é vocês viram que é bem fácil você aplicar o tema nesse caso agora é tudo manual tá pessoal porque não faz mais login automático lá né no site no espify lá 360 né então você tem que escolher o tema que você quer baixa descompacta coloca lá na pastinha lá de temas do usb loader gx vem aqui testa ele se gostar deixa ali beleza é dá pra você fazer o teu próprio tema assim não é difícil tá mas tem que ter muita paciência porque daí é muito detalhe né eu tinha um vídeo sobre isso daí daí eu acabei removendo vou ver se eu faço de novo beleza eu ensino vocês aí então pessoal esse vídeo ele foi feito a pedidos e eu quero agradecer o pessoal do twitter do facebook do do youtube né pelo apoio dos nossos vídeos aí beleza já mete a dedo no like já se inscreve no canal já compartilhe esse vídeo com o meio mundo aí beleza a gente precisa né e o mundo gamer agradece pessoal seguinte ó é agora vocês entenderam que é legalzinho né agora o nintendo aí tem mais graça eu vou ficando por aqui por enquanto é só fique com deus um abraço é nóis mano alada ah ihihi ihihi